Você já contemplou algum dia o pôr do sol? Você sabia que os artistas, ao contemplar o pôr do sol, a beleza é tão grande que não cabe dentro de si e vaza pelos olhos. Não tem como não chorar diante da beleza. A beleza arranca de nós o choro, a lágrima. Estasiado diante de uma rebol, de uma beleza espetacular. Quero te dizer que se você desde hoje contemplar o pôr do sol, fique sabendo que nunca você vai contemplar o mesmo pôr de sol. Desde que você nasceu até um dia quando você partir, saiba sempre o pôr de sol, ou cada pôr de sol, ele é diferente. É um espetáculo gratuito que você geralmente não consegue parar no corre-corre da vida para perceber um espetáculo gratuito feito somente para você. É o Criador te presenteando todos os dias. Tem muita beleza espalhada no mundo. Falta você contemplar.